Um policial civil de 57 anos foi assassinado e a suspeita do crime é a ex-namorada dele, de 24 anos. O caso aconteceu ontem à noite, no bairro Vitorino Braga, região leste de Juiz de Fora. Antônio Geraldo Peters Neto, mais conhecido como Alemão, ele foi atingido por três tiros. Segundo a polícia, Cláudia Alessandra Porto Gomes teria usado a arma do policial para cometer o crime. Testemunhas disseram à PM que a dona de casa teria sido ameaçada pelo ex. Vamos saber os detalhes desse caso na reportagem da Michele Pacheco. Balança. Antônio Geraldo Peters Neto, conhecido como Alemão, tinha 57 anos. O policial civil trabalhava em Belo Horizonte e estava prestes a se aposentar. Ele foi morto a tiros depois de uma discussão com a ex-namorada, Cláudia Alessandra Porto Gomes, de 24 anos. Era por volta de duas e meia da manhã, quando moradores aqui do bairro Vitorino Braga ouviram gritos e tiros. Eles chamaram a polícia militar. Os PMs vieram até aqui e encontraram dentro dessa loja um homem baleado. Do lado de fora, segundo o boletim de ocorrência, estava caída uma arma. Os policiais descobriram que essa arma era da polícia civil e, a partir dela, identificaram a vítima. O SAMU foi chamado. O policial civil chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Estas fotos são de uma rede social. Nelas, o investigador postou várias fotos com a ex. Nas imagens, o casal parece feliz. Mas, segundo amigos e parentes de Cláudia, a situação não era bem assim. O relacionamento era conturbado, marcado por muitas brigas e ameaças. O casal foi trazido várias vezes até a delegacia. A mãe de Cláudia prefere não ser identificada. Tiveram uma briga, ele falou com ela que se ela não ficasse com ele, que ela não ia ficar com ninguém. Aí ela começou a ficar invocada com ele. Ele ensinou ela a tirar tudo que ela sabe, foi ele que ensinou. Aí ele mandou uns áudios ameaçando ela de morte, falando que ele separou cinco balas. E uma, inclusive, para ela, está escrito o nome dela que ele fez questão, que ia dar no meio da cara dela. O pai da dona de casa diz que viu a filha ser ameaçada mais de uma vez. Ele era, certo, não ex-namorado. Aí, ele namorou seis meses e um ano. Aí, meu ex-erro, falou com ele, velho, larga ela. Aí, ele foi botar o verbal direto, ameaçava. Falei, mano, para com isso. Falei, te abandonou, velho. Para com isso. Aí, vivia ameaçando ela. O soldador chegou a tirar satisfação com o namorado da filha depois de uma briga. Porque ela era polícia civil, falei, você não pode fazer isso, não, mano. Falei, se ela te abandonou, deixa ela quieta. Cláudia desabafou com a família que estava com medo de morrer. Tinha medo de morrer. É tanto que ele chegava com revolta. A ponta parede dele, mostrava. Aí, quem manda é eu. Falei, você não manda, não, velho. A mãe de Cláudia revela que testemunhas viram o alemão ameaçar e agredir a jovem pouco antes de morrer. Me falaram ontem que duas horas da manhã ele tinha dado um soco na cara dela aqui embaixo. Ainda segundo a mãe, o policial seguiu a dona de casa depois da briga e estava bastante agressivo. Ontem disse que ele chamou ela para conversar num beco ali na frente. Diz que ela foi totalmente conversar com ele direitinho. Enquanto ela veio embora, ele já veio enfreando o carro, parando ali naquele botequim ali, né? Mini botequim, né? E apontou a arma para ela. Aí ela pegou a arma ilegítima, defesa e deu nele. Depois do crime, Cláudia fugiu. Ela tem uma filha de cinco anos e a família está preocupada com a jovem. Assim, tá ruim até ela provar alguma coisa, né? Até ela provar. Aí eu já não sei mais. Em nota, a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais lamentou a morte do investigador que trabalhava na central de flagrantes Uniflan, no Barreiro, em Belo Horizonte. A morte dele está sendo investigada pela delegacia especializada em homicídios de juiz de fora. Por enquanto, ninguém da Polícia Civil dá entrevista, nem passa mais informações para não atrapalhar a investigação.